Chevrolet Onix recebe um facelift e muda da água para o vinho. Um veículo que já tirou a Chevrolet do buraco, hoje estava caindo em vendas. Mas depois disso que a Chevrolet fez, o carro mudou para outro patamar. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson Luiz e falo do mundo automotivo aqui na internet. Antes de iniciar esse vídeo, para você não esquecer, eu peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento, que ajuda pra caramba. Amigos, a gente sabe que a Chevrolet é expert em estratégia e marketing. O produto que ela vinha oferecendo é bom? Gente, nós sabemos que sim, o Chevrolet Onix foi um carro que acabou ajudando a empresa a sair de uma crise, quando ela estava lá atrás, com um número de vendas bem expressivo, um carro que muitos brasileiros se apaixonaram. Houve uma incidência de incêndio no lançamento deste carro, por conta de uma configuração, para quem não lembra, teve um problema de software no Onix, e o Onix veio incendiar algumas vezes, até atrapalhou, de uma certa maneira, aquelas vendas que ele vinha tendo com muito sucesso. Mas foi resolvido, a Chevrolet acertou esse problema de software, acabou esse problema de incêndio com o carro, e o carro sempre bateu recordes de venda. Só que devido à precificação, devido aos aumentos, depois que aconteceu aquele problema de pandemia lá em 2019, o carro subiu de preço, mas não subiu de patamar. Continuou sendo o mesmo Onix, mas hoje custando o dobro. E isso fez com que desacelerasse esse mercado, que este carro passasse a vender menos, devido a valores, com certeza. E também, as pessoas aqui no Brasil têm deixado de lado os sedãs, os hatches, hoje em dia está tudo suverizado, só o que vende é SUV. Mas a Chevrolet resolveu isso com um facelift bem legal, que com absoluta certeza, quando você vê nas concessionárias, você pode se apaixonar por esse carrinho, porque o carro ficou diferente, mudou de patamar. Não só aos meus olhos, eu acredito que aos olhos de todo mundo, né? E logo mais terá essa versão subverizada também, que aí sim vocês vão ver este carro bater recorde de vendas, porque eles sabem fazer negócio. Gente, Chevrolet está no nosso mercado há muito mais de 30 anos, muito mais, 40 anos, não sei, só aqui no Brasil, montando o carro, né? A gente sabe que a Chevrolet não é uma empresa brasileira, mas desde muito pequenininho, né? Os primeiros carros que eu vi na vida foram em Chevrolet, tá? Eu me lembro de Chevrolet C10, Chevrolet D10, D20, carros antigos, carros que na minha infância era bonito e o que tinha de melhor. E eu fico feliz de ver que a empresa se mantém no mercado, mesmo deixando de lado um pouco aquele luxo que eles acabavam entregando nos carros, né? Tinha coisas melhores, eu não sei nem por que foi feito isso, né? Porque eu mesmo possuí um Chevrolet Ômega, ano 98, e era um carro que tinha um acabamento muito bom, viu, gente? Tinha um carro que era diferenciado dos demais. Depois do Ômega, eu acho que a Chevrolet não fez nada parecido, né? Veio com o Chevrolet Vectra de segunda geração, eu também tive. Era um carro bom, sensível ao toque em muitos pontos, em outros não, mas não tinha nada a ver com aquilo que você vê a Chevrolet entregar hoje. Então, eu acho que esse facelift chegou numa boa hora e mudou o Onix, né? Mudou da água para o vinho, o carro ficou bem legal. Eu peço para você, assista até o final, a partir de agora você está vendo o carro aqui, estou falando um pouco sobre tudo que vai mudar e eu tenho certeza que você vai gostar. Chevrolet, Onix e Onix Plus vão mudar de visual no Brasil, amigos. A Chevrolet tentou esconder, mas a gente já tem fragante aí do novo Onix, então vamos mostrar para vocês. Ele está bem sulverizado, né? Parece até outro carro, mas é o mesmo. A Chevrolet vem se preparando para dar nova cara à família Onix e os modelos hatch e sedã foram apresentados, gente, lá em 2019 e precisavam desse facelift para poder trazer uma sobrevida para esses carros, né? Porque estão ficando assim, ultrapassados, já não estava vendendo tanto. Mas com essas pequenas mudanças, o carro ficou interessante, ficou muito bonito, né? Pelo menos ao meu ver, já gostaria de saber de você, né? Que está vendo aí o que você achou do carro. Bom, a Chevrolet, ela vai mudar bastante o visual desse carro, gente, porque o mercado já não aceita mais o mais do mesmo, né? Tem que melhorar, né, Chevrolet? Vamos diminuir o plástico duro também. Bom, observando o visual, gente, ele realmente mudou bastante, tá? Se aproximou, assim, a algo que a gente vê na Tracker, na Montana e na própria Spin, né? Dizendo que as mudanças que eles acabaram fazendo trouxeram essa lembrança para nós, gente. Olha, já falando aí do farol, ele vai ser dividido em duas partes, tendo a caixa principal no para-choque e a luz de condução diurna mais acima da traseira. Talvez, carros passam a receber a lanterna interiça, como já vemos em outros modelos que foram lançados no Brasil recentemente, assim como o seu rival, a HB20, né? É verdade que o HB20 tem essa lanterna. Por dentro, podemos esperar um acabamento parecido com o que temos atualmente, mas com um arranjo de painel diferente, principalmente em relação aos motradores do carro e a multimídia, que deve ser telas digitais maiores, assim como vimos na Spin, né? Aquelas telas que já são juntas, né? Uma com a outra. Painel e multimídia trabalhando junto. Quanto ao motor, devem ser mantidos 1.0 aspirado de até 80 cavalos de potência e 1.0 turbo de até 116 cavalos de potência. A tecnologia híbrida deve ficar para o SUV do Onix, que também, gente, será fabricado lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e já foi confirmado, gente, aqui para o Brasil, logo mais a gente vai ver este carro, né? Achei bem interessante. Aqui vão as nossas considerações. Amigos, deixando nossas considerações aqui, eu acho que o Chevrolet Onix, depois desse facelift, ficou muito melhor, né? É um carro que realmente está entregando muito, está mais bonito, está mais forte, está mais robusto e consegue brigar com a concorrência, né? A gente viu aí algumas mudanças que foram feitas ao longo do ano na concorrência. A Nissan trouxe o novo Versa totalmente remodelado, um carro que já estava para bater no Onix, com certeza, né? Porque ele estava, assim, muito melhor, entregando muito mais, muito mais competitivo. Não tinha nem o que falar. A HB20, então, mudou bastante e o Onix estava ali, atrasadinho, com a mesma cara desde 2019. Então, esse facelift chegou numa boa hora e espero que a opção do SUV do Onix também chegue rápido, né? Que a Chevrolet não demore. E eu gostaria que ela melhorasse apenas um pouco no acabamento, sabe, amigos? Diminuísse o plástico duro, emborrachasse um pouco mais, né? Porque não adianta ficar só pondo preço e entregando pouco, porque o brasileiro está vendo isso e isso faz com que a marca meio que perca um pouquinho das suas vendas. Então, se vocês aí da Chevrolet assistir meu vídeo, eu peço, ó, se toca nessa ideia aí de melhorar um pouquinho o acabamento, não precisa ser prêmio, mas também não precisa pegar um carro de 100 mil reais, encher de plástico duro, deixar o carro com cara de básico, porque atrapalha as vendas, né? Na minha opinião só. Correia dentada banhada a óleo também é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas que adoram Chevrolet pararam de comprar depois disso. Então, sejam inteligentes. Se quer pôr correia dentada, coloque pelo menos uma de aço. Tire esse negócio dessa correia de borracha banhada a óleo, porque realmente é algo que constrange, que atrapalha, que gera medo no público que gosta desse tipo de carro. É só a minha opinião e é uma ideia que a gente pode deixar aí pra vocês, né? Se você ficou no vídeo até agora, meu amigo, eu peço de coração, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece, leva essa informação um pouquinho mais longe, aquele like, aquele comentário, aquele coraçãozinho, tudo que você põe aí nessa tela, interagindo com a gente, nos ajuda muito a engajar o vídeo. Eu agradeço de coração e eu peço também pra quem possa se inscrever, se inscreva no Clube de Membros, menos de cinco reais, recebe conteúdos que são especial pro membro, eu venho conversar pessoalmente com vocês no Clube de Membros, troco aquela conversa boa que eu tenho certeza que vocês vão gostar.